2008 No Centenário de Cartola aparecem vários tributos, releituras e merecidas homenagens. O DVD MPB Especial, que foi lançado em 2006 pela trama, traz depoimento do próprio compositor e alguns de seus grandes sucessos. O programa de TV foi gravado em 1974. Meu nome todo é Angenor de Oliveira. Não tem culpa, botaram errado lá. Meu pai disse que não botou lá Angenor, mas ele botou um N para atrapalhar, aumentou um bocadinho e ficou por isso mesmo. Esquece nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece E acontece que já não sei mais Mas sim, deve haver o perdão para mim, senão nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira Até promessas cheias Amorada Lá no Morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol gotorido É tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo Tingindo, tingindo Que beleza Ninguém chora E eu...